Oi, 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 gente bonita! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui em casa, graças a Deus, estamos todos bem. Gente, hoje eu trouxe pra vocês um bolo assim muito bonito, que vocês podem estar fazendo aí pro aniversário, com a data especial, pra fazer uma surpresa pra alguém. Fica assim maravilhoso, gente! Bolo de chocolate recheado com ninho. Fica assim muito bonito, saboroso, fofinho, molhadinho. Vale muito a pena fazer. Vão aí curtindo, compartilhando, por favor, ativando o sininho, assistindo o vídeo até o final, que além da receita, gente, eu passo dicas. Então, vamos logo fazer esse bolo que fica assim, divino! Vamos fazer a massa, então, do nosso bolo. Gente, esse bolo fica muito bonito aí pra fazer assim, num dia do aniversário. É bolo de chocolate com ninho. Fica maravilhoso pra fazer assim, uma festinha de aniversário, simples assim. Então, eu vou bater aqui as minhas claras em ponto de neve. Prontinho! Tá em ponto de bico. Agora, eu vou passar aqui pra um recipiente. Eu sempre bato primeira clara, gente, mas vocês podem bater depois, tá? Depois eu vou falar a hora certa, se vocês quiserem bater. É que sempre eu faço assim, eu prefiro bater primeira clara, como eu vou usar a batedeira novamente, aí é mais fácil lavar a batedeira. Já passei toda a minha clara aqui pro outro recipiente. E uma dica, gente, toda vez que eu começo a fazer bolo, quando vocês forem fazer bolo, vocês já untam a assadeira. Eu passei margarina aqui, esfarelei farinha de trigo. Depois eu vou passar o tamanho do aro aí, a quantidade dos ingredientes. E também, gente, já deixo o forno pré-aquecendo lá a 180 graus. Que depois que bate o bolo, não pode ficar esperando untar a forma e aquecer o forno, senão o bolo fica assolado. Então, nós vamos continuar aqui, bater a nossa massa. Eu já lavei a batedeira. Agora eu vou colocar aqui a margarina. E outra coisa também, gente, procura pôr todos os ingredientes em temperatura ambiente. Porque se ficar muito gelado, muito quente, aí pode estragar. Então, a margarina, o açúcar e as dinas. Aí eu vou bater até ficar uma massa esbranquiçada. Pronto. Agora eu vou acrescentar aqui a baunilha. Chocolate solúvel. E bater mais um pouco. Vou dar uma mexidinha aqui, né? Pra não espalhar muito o chocolate. E vou bater mais um pouco. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui a farinha de trigo peneirada. Eu vou colocar tudo de uma vez, gente. Eu vou bater na batedeira. Mas se vocês forem bater na mão, vocês colocam aos poucos, tá? Vai intercalando o leite e a farinha. Eu vou deixar toda a quantidade aí embaixo, tá? Conforme eu falei. Então, eu vou bater mais um pouco. Prontinho. Não precisa bater muita farinha. Agora eu vou acrescentar o fermento em pó. Agora eu vou colocar aqui a nossa clara em neve. Eu vou misturar com o fuê. Agora, quem quiser, é essa hora que pode bater a massa. Só que deixa pra pôr o fermento depois, viu? Porque as claras, o fermento não pode esperar muito, não. Aí eu vou misturar aqui com o fuê. Pronto. Bem misturado. Agora eu vou acrescentar aqui na minha forma. Que eu já untei, né? Já polvilhei farinha de trigo. Agora eu vou colocar aqui. Aí, outra coisa. Essa forma minha é de aro removível. Mas não precisa ser de aro removível, tá? Pode ser tradicional. É que só tem esse tamanho de forma aqui. Agora eu vou levar pra assar. Conforme eu falei, o meu forno já está pré-aquecido. Aos 30, 35 minutos já volta. Nosso bolo já assou. Ficou no forno por 35 minutos. Agora eu vou tirar aqui da assadeira pra eu esfriar. Vamos ao nosso recheio, então, do nosso bolo recheado com ninho. Vou colocar aqui meia lata de leite condensado. Depois eu vou deixar todas as medidas direitinho aí embaixo, tá? Vou colocar a margarina sem sal. E vou bater até ficar um creme homogêneo. Pronto, está bem batido. Eu só parei aqui pra vocês verem. Ainda com a batedeira ligada, eu vou acrescentar aos poucos o leite em pó. Tá bem batido. Fica mesmo assim, ó. Um creme assim bem durinho, ó. Ó, eu tenho aqui agora uma lata de creme de leite. Eu sempre falo aqui, mas vou falar novamente, que deve ter gente nova aqui. Eu deixo a lata de creme de leite na geladeira uma hora antes de que eu preparar a receita. Sem movimentar muita lata. Eu costumo deixar até de um dia pro outro também, como eu faço muita sobremesa. Mas uma hora é o suficiente sem movimentar muito. Aí eu viro e abro aqui esse lado, ó. Vou abrir aqui. Ó, prontinho. Já derramei todo o soro lá. Só fica mesmo o creme aqui. Agora eu vou adicionar aqui. Metade da lata. E vou bater mais um pouco. Pronto. Eu fui batendo e fui mexendo aqui ao redor, gente, ó. Pra não ficar nada grudado. Agora eu vou levar na geladeira. Até ficar bem geladinho. Uma hora e meia, mais ou menos. Enquanto o nosso bolo tá lá esfriando, eu vou levar na geladeira. Pra depois nós rechearmos o nosso bolo. Já se passar uma hora e meia. O meu recheio já tá bem geladinho. Ele fica mais consistente. Agora pra colocar no nosso bolo aqui. Aqui eu tenho um saquinho plástico pra pôr no freezer. Aí eu abri um aqui. Correi a minha forma. A mesma forma que eu assai o bolo. Eu já cortei também o meu bolo aqui em duas partes. Eu vou colocar uma parte aqui dentro. Ó, eu tenho aqui 300 ml de leite. Vou adicionar duas colheres de sopa de açúcar bem cheia. Três colheres de rum claro. Isso aqui é opcional, tá gente? Eu vou colocar porque dá um sabor diferente no meu bolo. Quem não quiser colocar rum, não precisa. Agora eu vou misturar bem. Bem misturado. Agora eu vou colocar nessa bisnaguinha aqui. Que é melhor pra regar o nosso bolo. Mas quem não tiver essa bisnaguinha aqui. Pode ir molhando com a colher, tá? E vou regar todo o meu bolo aqui. Agora eu vou colocar o meu recheio. Vou pegando assim com a colher. E com a ajuda de uma espátula assim, ó. E vou colocando. Eu vou colocar o meu recheio. Pronto. Já terminei de colocar todo o recheio aqui. Agora eu vou umedecer essa outra parte do bolo. Vou umedecer um pouco aqui. E já vou colocar ela aqui. Vou colocar com essa parte aqui pra cima. E vou umedecer mais um pouco. Agora eu dou uma batidinha assim, ó. Pra encaixar bem lá. E vou cobrir aqui com a ponta do plástico. E levar na geladeira. Eu deixo de um dia pro outro, gente. Quem tiver muita pressa, não puder esperar. Pode tirar aí com umas seis horas. Depois que estiver bem geladinho. Pro recheio ficar mais durinho. E o bolo ficar bem molhadinho. Gente, vamos à nossa cobertura do nosso bolo. Eu tenho aqui uma xícara de leite. Leite integral, né? Eu vou adicionar aqui o meu leite em pó. Só pra evitar de dar umas bolinhas. Porque esse leite aqui, às vezes, na hora que mistura, ficam as bolinhas brancas. Então eu vou misturar aqui primeiro. Eu misturei bem. Agora eu vou coar aqui. Tem até um chocolatezinho aqui. Ficam os grominhos do leite. Agora eu vou adicionar todos os restos dos ingredientes aqui. Eu não acendi o fogo ainda, tá? O chocolate que eu cortei assim em pedacinhos. O chocolate meio amargo. Eu vou deixar toda a quantidade aí embaixo na descrição. Chocolate em pó. E o açúcar. Vou acender o fogo. E agora eu vou mexer aqui até ferver. Ó, gente. Já ferveu. Depois que ferveu, eu deixei ele fervendo aqui por mais três minutos mexendo. O ponto é esse, ó. Como começa assim, meio que desgrudada a panela, ó. Agora eu vou apagar o fogo. E vou pôr a cobertura no meu bolo com ele ainda quente. Ó, gente. Eu já tirei meu bolo da geladeira. Como eu falei pra vocês, eu deixei de um dia pro outro. Só se alguém tiver pressa, deixa aí pelo menos umas seis horas. Mas quanto mais geladinho ele ficar lá, ele vai ficar mais umedecido. Aí agora eu vou desenformar ele aqui. Eu fiz nessa forma, igual eu falei pra vocês, porque eu não tinha outro. Não precisa ser de aro removível. Agora eu vou tirar o plástico devagarzinho assim. E agora com aquela calda quente, com a cobertura quente, eu vou colocar aqui sobre o meu bolo. E agora eu vou tirar o meu bolo. Pronto, terminei de alisar aqui. Agora eu vou jogar um chocolate raladinho aqui. Pode também jogar granulado, quem gostar. Agora eu vou colocar um morango aqui, pra decorar o nosso bolo. Isso também é opcional. Ficou bem bonito. Olha as alterações. Dá pra ver? Agora eu vou levar lá na geladeira por mais uma hora. Uma hora não, uma meia hora. É só o tempo de gelar um pouquinho essa cobertura. Gente, já cortei aqui uma fatia do meu bolo. Deixa na geladeira, gente, até na hora de servir, tá? Olha aqui, vou experimentar agora. Já cortei aqui um pedaço. Olha que maravilha, muito cremoso. O leite com creme bem gostoso. Maravilhoso. Olha que quanto creme. Gente. Divino. Difícil é comer só um pedacinho, né? Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita do meu bolo. O meu aqui ficou muito, muito gostoso. Fofinho. Bem recheado. O pessoal aqui adoraram. Obrigado por terem curtido. Se inscrito. Compartilhado. Ativado o sininho. Gente, muito obrigada. Assistam também esse próximo vídeo que tá na telinha. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.